Salve, muito boa noite. São tempos de más notícias, o número de mortos não para de crescer aqui no Brasil, a pandemia recrudesce e o governo aposta agora em vacina, em cuidados e o presidente Jair Bolsonaro já anuncia que não haverá lockdown no Brasil. Essa conversa de hoje aqui no Frente a Frente com o ministro de Ciência e Tecnologia e Inovação, Marcos Ponte, é muito interessante porque nos traz uma luz no fim do túnel e notícias boas. Ele anuncia aqui, por exemplo, três vacinas brasileiras que estão bem ali na fase de testes, saindo da fase de testes com animais para humanos. Uma já está nessa fase e pediu autorização da Anvisa exatamente para isso. Mas, ministro, a gente falava aqui sobre os remédios. Houve aqui no Brasil, aliás, não é só no Brasil, uma guerra dessa história de tomar cloroquina ou não tomar cloroquina, ivermectina ou não ivermectina e ficou um flaflu nessa conversa. Mas a verdade é que existem remédios comprovados cientificamente de que é possível reduzir, pelo menos, o número de vírus, a carga viral nas pessoas. Existe. O que foi feito aqui pela doutora Patrícia Arroco, a equipe dela, e publicou nesse jornal internacional... Esse é um documento com detalhes, passo a passo da pesquisa. É um documento científico. É um documento científico, publicado numa revista internacional de altíssimo gabarito. Mas, além desse, que é a nitrazoxanida, nós estamos testando mais três antivirais, um outro tipo de medicamento também que é usado para câncer de próstata, que tem sido muito promissor, mas a gente precisa chegar ao final dos testes... Isso são testes em laboratórios, né? É, testes... Não, agora eles já estão fazendo testes clínicos também com esses medicamentos. Com os pacientes. Não só no Brasil. Com os pacientes, já? Com os pacientes, já. A gente não faz só no Brasil, a gente faz em parceria com outros países. Além disso, essa é a boa notícia, que, aliás, o pessoal não queria que eu anunciasse ainda, eu até nem sei todos os detalhes deles, mas nós temos um remédio sendo desenvolvido especificamente para o Covid. Porque todos esses são remédios para outras doenças que estão sendo usadas na Covid. E esse é exclusivamente... É específico para o Covid. É um remédio novo. Remédio novo. Um antiviral novo, zerado, que está saindo no mercado. Zerado para isso aí. E ele está na fase final de testes com animais para entrar, a mesma coisa que as vacinas, para entrar nos testes clínicos, vai pedir autorização para a Anvisa e tudo mais, né? Mas é muito promissor. Os resultados têm sido muito bons com animais, agora vamos ver, com os seres humanos. Além disso, nós temos soro de cavalo, igual àqueles, para cobra, né? Como fazia para... É, o soro antiofítico, o antitetânico também tem soro, isso é uma técnica conhecida. E o plasma do próprio paciente. Também, plasma convalescente. Isso tem sido feito também. Tem que se ajustar o doador com o receptor, não é qualquer um que funciona. Outro tipo de teste muito importante, com monoclonais. Então, também tem sido desenvolvido monoclonais, como o presidente Trump tomou lá, monoclonais, no Brasil. E todo esse sistema inteirinho vai compor um arsenal, vamos chamar assim, para os médicos. A gente, a nossa função no Ministério é fazer a pesquisa, chegar no resultado, e a gente passa o bastão para o Ministério da Saúde, para os médicos, falam, bom, agora vocês são os profissionais da área para escolher como utilizar isso aí. E as vacinas vêm aí na sequência, que isso aí é bastante importante também. E ciência, né, ministro? É aquela coisa que requer paciência, porque é ensaio, erro, não dá certo, aí volta dois passos, aí avança mais três e assim está indo. O que que é mais, o que que a gente pode apostar mais hoje em dia? Nos remédios ou nas vacinas nacionais? O que que o senhor apostaria? Onde é que o senhor jogaria mais as suas fichas nesse momento? Não, a gente, isso aí a gente faz, são complementares, né? Inclusive, o nosso investimento fica, nós estamos investindo dos dois lados, né? Basicamente é o ganha-ganha. Se fosse colocar ali, a gente está colocando as fichas no preto e no vermelho, né? Tudo, porque é importante que nós tenhamos também os tratamentos, né? Além das vacinas, que algumas pessoas vão ficar contaminadas e os médicos precisam ter essas opções. E lembrar que isso é feito só no Brasil. A gente tem uma rede internacional de cientistas e são extremamente conectados. Então, vários outros tipos de medicamentos têm sido testados em outros países. No momento que algum acham lá, a gente vai e testa. Por exemplo, aquele spray que falaram tanto lá de Israel. O spray nasal, né? É, o doutor Marcelo Morales foi lá, acompanhou a comitiva. Ele é especialista, é médico, cientista do setor, é membro da Academia Brasileira de Ciências, Academia de Farmácia, Academia de Medicina. Então, ele é um tipo, assim, altamente conceituado. Ele foi, olhou, trouxe as informações e agora está fazendo os contatos para fazer os testes aqui no Brasil e em outros países também. Que aí, quando terminarem os testes, a gente pode dizer, bom, funciona ou não funciona. É possível também. E, como ela falou, realmente a ciência, ela tem o seu tempo. E, às vezes, a gente, nessa situação que nós temos, e é justificável, a gente quer pressionar a ciência para ir mais rápido, né? Eles estão acelerando. Eu tenho muito orgulho dos meus cientistas, assim, dos brasileiros, que trabalham com o Ministério de Ciência e Tecnologia na Rede Vírus. São excelentes, né? E eles estão trabalhando 24 horas, 7 dias por semana. E estão atingindo resultados excelentes. Mas a ciência leva um tempo. É normal isso aí. Ministro, no meio disso tudo, a gente vê que o vírus, ele continua desconhecido. É um vírus que surpreende e cria novas cepas. É natural o vírus mutar. Por que, ministro, que tipo de vírus é esse que não há possibilidade de domínio assim? Nós já estamos há mais de um ano convivendo com isso. O que há de diferente nisso? É o comportamento normal do vírus. Ele foge, conforme os cientistas falam, e foge da pressão imunológica. E surgem as mutações. Nós temos na Rede Vírus uma equipe toda, voltaram a chamar Corona Ômica, coordenada pelo professor Spilk, e eles fazem sequenciamento genético no Brasil inteiro. E eles que detectam, eles fazem mais de 70% de todo o sequenciamento feito no Brasil. Hoje, inclusive, acho que foi descoberto uma nova cepa. É, Belo Horizonte, né? Inclusive, parte dessa rede. É, foi feito, é parte da Rede Vírus, descobriram essa nova mutação. Na verdade, existem centenas de mutações. Mas e quantas já foram descobertas? Quantas mutações já foram encontradas por aqui? Provavelmente centenas delas, assim, eu não sei o número. Mas algumas delas chegam a algum tipo de intensidade de mutação que preocupa. Essa, por exemplo, chegou. Essa de Belo Horizonte preocupa. Teve mais de 14 posições modificadas na mutação e aí começa a ficar mais complicado. E qual o problema dessas mutações? Porque se houvesse só a mutação, ok, não tem problema. O problema disso é que pode haver reinfecção, ou seja, a pessoa que já teve o vírus, vamos dizer, já teve... Engana o sistema imunológico. Exato, ele acaba enganando o sistema e esse novo, essa nova mutação passa pelos anticorpos e a partir daí, então, você tem uma reinfecção. Ele pode passar pelo teste, se ele ficar diferente o suficiente, o teste não detecta. O teste não reconhece. Essa parte nós resolvemos no Brasil, porque nós desenvolvemos reagentes nacionais que a gente consegue ajustar para acompanhar as mutações no que for necessário. Ou ele pode reduzir a eficiência das vacinas. Essa é preocupante, essa parte. Então, o pessoal tem testado as vacinas que nós temos aqui, a Coronavac, a AstraZeneca, para ver se elas conseguem pegar essas mutações. Até onde eu sei, agora elas estão pegando ainda, mas existe a probabilidade dessa eficiência reduzida. A primeira vez que eu ouvi falar de AIDS foi lá em 82. Já está aí, o quê? Quase 40 anos e ninguém sabe exatamente como se defender do HIV, né? Não tem vacina. É, o vírus, ele é muito sutil, vamos dizer assim, ele escapa de muita coisa. E o tipo, coronavírus é um tipo relativamente comum de vírus, tem vários. Esse, o Covid-19, ele tem tido esse comportamento. Outra coisa que a gente tem testado, eu lembrei agora, enquanto isso, porque existe essa questão com os animais, né? O tipo, uma zoonose. Então, nós temos uma equipe dentro também da rede vírus que testa animais silvestres, animais domésticos também, para ver a infecção ou a transmissão de animal para ser humano, que aí viria com uma mutação maior, as coisas complicam mais. Eles têm testado isso. Outro tipo de teste são com águas residuais. O que é isso? É esgoto, basicamente. Então, como você não consegue testar todo mundo, em muitas regiões, se você medir nas águas residuais, você tem uma noção indireta de quantas pessoas estão contaminadas. Já se encontrou no Rio de Janeiro, né? Muita água contaminada, não foi? Não, tem. A última notícia que você teve. É, no Brasil inteiro tem sido medido isso. E o que acontece? Quando você começa a ver um aumento disso nas águas residuais, você pode esperar que daqui a uma semana ou dois, naquela região, você vai ter um aumento de casos grandes. E quais são os resultados que já se tem desses testes, ministro? Olha, tem vários com relação a isso. Os mais recentes, assim, que o senhor tem notícia. É difícil de especificar, porque o resultado não é fácil de colocar em palavras, mas eles mostram esses resultados em gráficos, em que eles medem a quantidade de... É um tipo de alerta, ministro. É um tipo de um alerta, é um tipo de um alerta. E depois você vê o aumento de casos naquela região logo depois. Eu queria até recomendar para as pessoas, se me permitir, procurarem no Google, né, Rede Vírus, tudo de uma vez, Rede Vírus MCTI. E aí, a primeira coisa que vai aparecer ali é o site da Rede Vírus MCTI. Então, clicar lá, que tem uma série de resultados, se as pessoas ficarem curiosas em fazer esse acompanhamento... E lá tem, inclusive, esses resultados de esgoto, dessa pesquisa? Tem esses resultados, essa pesquisa, tem o resultado de mutações, tem os resultados com testes com vacinas e etc. Olha aí, então, para você que nos assiste e quer saber aí mais informações, redevirusmcti.com.br, alguma coisa? É. Só clicar no Google? É, bota no Google, Rede Vírus MCTI. Rede Vírus MCTI. É, que vai ser uma parte do site do Ministério, na verdade. É, essa técnica de água residual usada também para consumo de drogas, para medir o nível de consumo de drogas em cidades. Exatamente, porque isso acaba ficando na água, no esgoto. Aliás, é... Bom, desculpa, é um assunto diferente, mas é que eu lembrei com isso... Por favor, ministro. A gente, né, que estamos falando de notícias interessantes, ou boas, né, no sentido, a gente tem trabalhado, já tem uma linha de financiamento na FINEP, com coisas muito especiais, né, financiamento muito especiais, para empresas que investirem em tecnologias para saneamento. Então, porque é um problema seríssimo no Brasil. Eu lembrei, falando de esgoto aqui, um problema sério, então, tem essa linha de financiamento para, não só para esgoto, tratamento de água, distribuição de água, reuso de água. Então, tudo que tem a ver com águas, né, a gente colocou essa linha especial como parte do projeto de Águas Brasileiras, né, que foi liderado pelo Ministério de Desenvolvimento Regional, e nós somos um parceiro ali disso. Bom, ministro, essa pandemia, ela traz grandes desafios, mas o Brasil tem endemias, né, doenças endêmicas também muito fortes. Inclusive, o senhor lembrou aqui da chikugunha, da dengue, e que não tem vacina, né, ou vai ter? Vai ter. Essa é outra boa notícia aí. Com o desenvolvimento do centro de vacinas brasileiro, como o Oxford brasileiro, é uma das primeiras providências também, além, logicamente, de vacinas agora, do Covid, é o desenvolvimento de vacinas para essas doenças negligenciadas aqui no Brasil, e nós já temos, sim, uma vacina para a dengue sendo desenvolvida. Até onde eu sei, a dengue tem cinco tipos de mutações diferentes, quatro delas aqui no Brasil, e essa vacina está sendo feita para atender esses quatro tipos de mutações. Por isso que é importante a gente ter esse desenvolvimento de tecnologias aqui no Brasil, porque tem coisas que são específicas nossas. Eu conversei essa semana com 17 embaixadores da América Latina. Por quê? Qual era o objetivo da conversa? É juntar esses países todos, né, num esforço conjunto para vencer essas doenças aqui, e que eles se juntem também no esforço com esse centro de vacinas, de forma que a gente possa produzir para ajudar todos os países. Doenças tropicais, então, no caso. Também são doenças. É, eles chamam de doenças negligenciadas, né, mas todos esses países sofrem com isso. Então, é importante essa aproximação. Esse é o momento de juntar a força, né, juntar esses países todos, juntar dentro do Brasil também, né, trabalhar em conjunto. Hoje eu falei muito disso, né, numa audiência pública que eu tive hoje lá na Câmara dos Deputados. Aliás, eu queria agradecer o pessoal da Câmara dos Deputados, os parlamentares que me convidaram para essa audiência. Eu tenho pedido isso, porque é importante você ir lá, mostrar o que está sendo feito no Ministério, discutir, né, e com isso a gente trata de assuntos de importância, como orçamento também. Pois é, ministro. Pois é, ministro, era um assunto que a gente queria entrar também, né, Zé Maria? Pode ir, ministro. Não pode perguntar. Não, é isso aí. Eu ia dizer o seguinte, que a gente sabe que há uma falta de verbas para pesquisas no Brasil, para aplicação da ciência, para as universidades, as universidades estão estranguladas, o orçamento está indo para pagamento de pessoal. 85% das verbas de educação no Brasil é para pagamento de pessoal, salário, aposentados e tal. E como é que o senhor está fazendo, como é que o senhor está lidando? Primeiro, com essa falta de verbas que é crônica. Segundo, é o não orçamento, quer dizer, já tem ministério aí sem dinheiro para comprar cafezinho. É, não é diferente ali com a gente. Todos os ministérios estão sofrendo, né, pelo menos a maior parte deles tem essa questão. O Paulo Guedes, ele fica até meio chateado às vezes por ficar insistindo, mas é a minha função também. Eu vi o senhor chegando dirigindo o próprio carro, é porque está faltando gasolina no carro oficial lá? Não, porque eu quis dispensar o motorista mais cedo, porque está até tarde. Mas, o que acontece? Nós temos aí o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia sendo reduzido. Desde 2013, em uma sequência, nós estamos agora a aproximadamente um terço do valor anterior. O que significa isso? Significa uma dificuldade muito grande para se manter as unidades de pesquisa, para manter bolsas de pesquisa, que para mim é essencial. Às vezes o pessoal não percebe a importância de bolsas de pesquisa. Elas irrigam a nossa pesquisa. Muitos dos pesquisadores estão trabalhando hoje aí 24 horas, 7 dias por semana. Com as bolsas. Resolver com bolsa de pesquisa. E muita gente vai estudar lá fora também, né, com bolsa e volta trazendo conhecimento para o país. A China, por exemplo, está levando todos os seus estudantes a ocupar as universidades americanas e europeias, as melhores do mundo. Quando é que nós vamos chegar nesse ponto, ministro? Veja bem, até falei isso na Câmara lá hoje. Veja a Embrapa, né? A Embrapa, lá atrás, graças ao ministro Alisson Paulinelli, eles investiram em pesquisa e nós estamos colhendo os frutos agora. Embora a Embrapa também precise de orçamento aqui. Mas estão colhendo os frutos agora. Nós estamos investindo em pesquisa agora e vamos colher esses frutos ao longo dos próximos anos. Os nossos filhos e netos vão ter um país melhor por causa disso. O Alisson Paulinelli que criou a Embrapa? É, eu conheço ele, é um cara sensacional. Nerd de Lavras. Bom, ministro. Então, por favor, o senhor raciocine. Então, com essa situação, então, em termos de orçamento, eu falei ali hoje, existe uma discussão saudável, logicamente, dentro do governo, com Paulo Guedes, etc., o próprio presidente, falando a respeito da necessidade de orçamentos para ciência e tecnologia. E nós temos o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico já aprovado o seu descontingenciamento e promulgado. Ele só não entrou no orçamento porque aconteceu simultâneo com a chegada do orçamento lá no Congresso. Quem sabe agora, com essas modificações, não entre pelo menos uma parte disso que vai ajudar a financiar essas vacinas, esses remédios e muitas outras coisas importantes para o país. Ok, nós vamos para o nosso último intervalo. Eu convido você a ficar aqui conosco porque ainda tem muito assunto por aqui. Vamos saber qual é a ginástica que o ministro vai fazer para financiar essas pesquisas ao longo de 2021. É bom que o senhor já vai pensando na resposta aí para o nosso próximo bloco. Voltamos em dois minutos. Não sai daí. Não sai daí. Não sai daí.